Sou negro sim, mas não sou pai João Sigo na luta até o fim, sou cabano quilombola, guerreiro brigão Meus irmãos, minhas irmãs quero ver bem Mas claro sem dizer amém, sem se curvar a ninguém Gente bonita pra mim, é que luta e sabe como Dizer não também, sou negro sim Mas não sou pai João Sigo na luta até o fim, sou cabano quilombola, guerreiro brigão Sou negro sim, mas não sou pai João Sigo na luta até o fim, sou cabano quilombola, guerreiro brigão Meus irmãos, minhas irmãs quero ver bem Mas claro sem dizer amém, sem se curvar a ninguém Gente bonita pra mim, é que luta e sabe como Dizer não também Sou negro sim, mas não sou pai João Sigo na luta até o fim, sou cabano quilombola, guerreiro brigão Sou cabano quilombola, guerreiro brigão Sou cabano quilombola, guerreiro brigão